Você que é carreiro, peão, lavrador, doutor, lixeiro, cortador de cana, cientista, médico, advogado, juiz, não tenha medo. Pobre vermezinho, pecador, fraco, pequeno, pobre vermezinho, não tenha medo, porque Deus é o seu auxílio, somente Deus é o seu auxílio. Não está escrito na Bíblia em lugar nenhum que o diploma é o teu auxílio, que a tua casa é o teu auxílio, que o teu carro é o teu auxílio. Que o teu status social é o teu auxílio, lugar algum está escrito isso, que a tua boiada é o teu auxílio, que o teu cavalo é o teu auxílio, que o teu arado é o teu auxílio, não. Isso são simplesmente ferramentas para o seu uso, o trabalho é feito para o homem, não o homem feito para o trabalho. Nós mandamos no trabalho, mas o nosso auxílio vem daquele que fez o céu e a terra. Você só vai conseguir a felicidade a partir do momento, irmão, irmã, que você entregar o seu coração para Deus. Se você tem coragem de domar um touro, um boi, para puxar um carro. Se você tem coragem de domar um animal para puxar uma carroça, para te carregar, para você fazer uma cavalgada. Se você tem coragem de enfrentar um câncer, sendo médico, de enfrentar uma pesquisa que vai mudar o rumo da saúde mundial. Se você tem coragem para isso, por que você não tem coragem de entregar a vida para Deus? Por que que não? Por causa do inimigo que não nos deixa fazer uma entrega 100% a Deus. Não é a nossa própria vontade, mas é o inimigo que nos oprime. Tenhamos fé, tenhamos coragem, irmão, irmã, de entregar a nossa vida para Deus. Chega de teimosia, chega de burrice, chega de ignorância. Chega de ficar olhando para as coisas do mundo. Vamos olhar para as coisas de Deus, o que está acontecendo nesse mundo. Por que você acha que muitas vezes a tua vaca tem mastite? Por que você acha que o teu porco não engorda? Por que você acha que a agiada vem e queima a sua plantação? Por que você acha que a tua mula fica bardosa? Por que você acha que a tua experiência científica não funciona? Por que você acha que os teus dons, como advogado, como juiz, estão errados? Não estão funcionando? Por que as coisas do mundo não preenchem? Não preenchem, a única coisa que preenche é o Senhor Jesus. Porque aqui na palavra de Deus está escrito. Pois eu, o Senhor teu Deus, eu te seguro pela mão e te digo. Não temas, eu venho em teu auxílio. Mas você já chegou em alguém e ofereceu ajuda sem ele estar precisando? Você já chegou e ofereceu ajuda sem ele pedir? Eu já fiz isso. Sabe o que a pessoa falou? Eu não preciso. Eu não preciso. Deus só está nos esperando para que a gente possa falar para Ele. Senhor Jesus, venha ao meu auxílio. Ele nos respeita. Infelizmente, Deus nos respeita. Infelizmente, Ele não chega como inimigo e manda o pé na porta, quebra a porta e entra rasgando tudo. Destruindo tudo, como Ele faz nos nossos casamentos, como Ele faz nos nossos filhos, como Ele faz nos nossos trabalhos. O inimigo faz isso. Ele destrói. Deus não. Ele bate. Ele bate a porta. Todo dia. É nossa obrigação abrir a porta. É nossa obrigação falar, venha ao meu auxílio. Estender as mãos para Deus. Estender as mãos para Deus. Aí Ele consegue te alcançar. Se você ficar com os braços assim, Ele não consegue. Ele não consegue. Você tem que fazer o primeiro gesto. Estender as mãos para Deus. Pedir o auxílio de Deus. Quantas vezes o Adriano Moraes, campeão mundial, depois bicampeão mundial, depois tricampeão mundial. Tive que estender os braços a Deus. E faço isso todos os dias. Porque eu sou fraco, como diz na palavra. Pobre, vermezinho, pecador que não serve para nada. Sem mim, você não é nada. É isso que Deus vem falar para você. Sem mim, você não é nada. É isso que Deus nos fala. Então, irmãos, que a gente possa, a partir desse momento, deixar o nosso orgulho de fora. Deixar a macheza do homem do campo. Para brigar, para falar alto. Cachorro faz, touro faz, jumento faz. Tudo animal inteiro faz. Agora, para se humilhar, só os corajosos. Para baixar a cabeça e falar assim, sou esse verme. Dói, né, ouvir que somos vermes. Dói, ouvir que somos pecadores. Que somos nada sem Deus. Porque Deus é tudo. Deus é tudo. Ele não precisa da gente. Ele não precisa da gente. Mas nós precisamos dele. Mas que dói, dói. Você, né, nessa nossa soberba de ser humano. O que que eu preciso de Deus? Três vezes campeão mundial. Três fivelas de ouro. Para que que eu preciso de Deus? Gente, eu preciso de Deus para ser feliz. Eu preciso de Deus para continuar casado. Eu preciso de Deus para continuar na canção nova. Eu preciso de Deus para poder falar com os meus filhos. E eles verem que é verdade que eu falo. Eu preciso de Deus para educá-los. Eu preciso de Deus para deixar a grande herança. Que é a vida eterna para os meus filhos. Por isso que eu preciso de Deus. Eu não preciso de Deus para montar em touro mais. De jeito nenhum. Eu preciso de Deus para ser feliz. Para ter o coração preenchido. Porque senão eu ia querer uma fazenda. Outra fazenda. Uma mulher. Outra mulher. Três mulheres. Eu ia querer a pinga. Eu ia querer a cerveja. Isso é o light. Foram as outras coisas que tem por aí. Então fica hoje, meu irmão. Essa oportunidade. Deus não te chamou para ver essa maravilha só dos cavalos. Dos touros. Dos boi de carro. De ver só o sertanejo. Para a gente curtir essas músicas dos nossos cantores. As nossas duas duplas que estão aqui. Também o Fábio de Mello hoje à noite. Deus não chamou por causa disso. Deus só te chamou para falar. Eu sou teu auxílio. Por favor. Me estenda a mão. Porque você precisa. Porque você precisa. Quem entendeu. Diga amém. E aplauda o Senhor com toda a força. Amor tão grande. Amor tão forte. Amor suave. Amor sem fim. Que a própria morte. Transforma em vida. Abraço eterno. Amor de Deus em mim. Nem as torrentes das grandes águas conseguiram apagar esse amor. Amor. Pois suas chamas são fogo ardente. Amor do que a morte. É tão forte esse amor. O caminho à verdade via de amor. Dom de Deus nosso Redentor. Amor do que o amor. Amor do que o amor. Obrigado.